E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente jogando Formiga Craft. E é o seguinte, pessoal, esse vídeo tem objetivo puramente, digamos, finalístico, ou seja, ele é apenas um vídeo para encher linguiça. Na realidade, é para nos despedirmos dessa incrível série que completa com esse vídeo 70 vídeos. Que é o seguinte, pessoal, a série inteira do Formiga Craft deu até agora 69 e eu estou fazendo esse vídeo aqui para completar os 70. Nos despedindo dessa série, desse mapa, para falar a verdade. Se vocês quiserem que eu poste esse mapa para vocês baixarem, vocês me informem nos comentários. Que eu terei o maior prazer de postar em algum servidor de dados e tal, de arquivos na realidade. E postar para vocês esse mapa, se acaso vocês quiserem e tal. Porque como eu já disse, epa, quase perdi sangue agora, mais do que eu necessitava. Esse vídeo é apenas para nos despedirmos realmente da série. Aqui embaixo é o local do mal, ou seja, é o nível 1, que é o nível 1. Então, abaixo desse nível é o nível 0, tá certo. E também para completar a quantidade de 70. Não vou para cá não, que eu não quero morrer. Não, vamos morrer então? Porque aí a gente já está despedindo, então. Vamos ver se eu consigo ficar muito tempo vivo com os esqueletos, com o zumbi. Será que eu consigo passar? Não consegui passar, que não estava vendo nada. E vim nascer aqui na nossa plantação de melancia e tal. Lota de melancia, deu bastante até. Então é isso pessoal, esse vídeo aqui vai ser curtinho, é só para nos despedirmos. Foi muito interessante, muito gratificante, muito estressante, muito robalístico. Isso aí, essa série teve momentos realmente legais e teve outros momentos que a gente ficou com muita raiva. Quer dizer, a gente eu digo todo mundo, mas eu fiquei com muita raiva. Porque o roubo transparecia qualquer coisa já imaginável e inimaginável desse jogo. Mas ele foi uma série bem interessante. Foi, creio eu, a série de maior duração que eu já fiz. Além que eu não fiz tanta série assim. Porque até o GTA Vice City, ele só deu 64 missões, mas 3, 67. 67 vídeos, 68, acho que uma coisa assim. Isso foi 67 só. E esse aqui deu 70 vídeos com esse. E ainda tem a segunda série de vídeos do Formiga Craft. Que é o seguinte pessoal. Eu gostei tanto dessa série que eu resolvi fazer outra, mas agora, digamos, de uma maneira mais realística. Ou seja, de uma maneira mais cronológica. Ou seja, os objetivos primordiais do jogo, como por exemplo, fazer uma casa, era feito antes de se fazer, digamos, o bolo. Não, antes de se fazer o arco ou o balde. Então, a gente fez nessa, nessa incrível ordem. E também os vídeos ficaram, digamos, mais rápidos. Alguns. Alguns ficaram mais longos por causa das batalhas no Netre e tal. Mas, eles ficaram, digamos assim, mais rápido e também mais objetivos. Que só são, se não me engano, 14 ou 15 vídeos. Eu não me lembro. Porque alguns deles ainda tem que reeditar novamente. Que é colocar aquele logozinho do Formiga Craft que vocês estão vendo desde o início dessa série. Então, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Se vocês tiverem algum mapa de alguma... Algum mapa sem surviver com um punhado de objetivos que vocês quiserem que a gente jogue e tal. Vocês me comuniquem pelo... Me comuniquem. Me comuniquem não. Postem um comentário, na verdade. Me comuniquem também. Eu vou começar a postar o link do Facebook, do Twitter. Que eu vou até... Edição desse vídeo, eu vou criar certinho. E aí, é isso então pessoal. Então, se vocês já tiveram alguma sugestão, me indiquem. E comente também sobre o que vocês acharam. Eu vou começar a dar um maior apreço a esse quesito. Que é... Os comentários e tal no YouTube. Por enquanto. Depois os comentários no Facebook e tal. Eu vou ver se eu, digamos, reservo um dia da minha vida pra mim ficar fazendo essas coisas. Que eu não gosto de Facebook. Não gosto de... De... De Twitter. Quer dizer, nunca... Facebook eu não gosto mesmo. Não sei por que. Eu tenho o meu... Meu orcute próprio. Nem quase nem uso. Facebook mesmo é... Tem a mesma logística e tal. E também não é muito, digamos, a minha... A minha praia, como diz o ditado. Não é muito o meu foco. E o Twitter... Eu nunca usei também o Twitter, mas... Bem, eu só vou fazer um pro canal mesmo. Pra divulgação do canal. Então, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardo sugestões, aguardo comentários e assim por diante. Se você gostou, se inscreve no canal. Clique em gostei e joinha para divulgar o vídeo. Agradecendo a todo mundo que assistiu o vídeo até agora. Adicione esse vídeo também a sua lista de favoritos. Pra ajudar a divulgar. Comentem. E até o próximo vídeo, galera. Fui!